bom só estou de aula que eu vou mostrar o recurso que a gente falou do do reach essa ferramenta reach vou falar sobre ela de novo só que usando esses risquinhos aqui essa textura aqui tá vendo então vou esticar aqui aumentar um pouquinho mais vou escolher reach quero essa aqui aqui eu vou colocar a escala dela vou querer a escala vou pôr a escala 10.0 ângulo 90 graus quero ao contrário vou adicionar aqui tá vendo vou dar um esc vou vir aqui e arrastar viu agora vou aplicar essa escala em todos os desenhos aqui só que eu tenho de ver a escala que está aqui vou ver a escala que está aqui escala 7.9 então vou dar um esc aperto p no teclado pan arrasto aqui vou clicar aqui 7.9 coloco 7.9 então esc aqui essa linha de comando aperto p no teclado que é a mesma e apertando p no teclado e a mesma que vem ativar aqui a ferramenta pan tá vendo a gente colocou a 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